Na última semana, tivemos novidades na avaliação da educação superior. O INEP inovou o modelo de avaliação das instituições com o anúncio do projeto de avaliação externa virtual in loco, 100% online e ao vivo. A proposta promete melhorar o processo de avaliação do ensino superior brasileiro, especialmente diante do atual cenário causado pela pandemia de covid-19. Também foi anunciado que as áreas do ano 2 do ciclo avaliativo do Enad serão avaliadas em 2021. A decisão foi tomada após realização de estudos técnicos sobre a aplicação do exame, frente aos desafios impostos pela atual crise sanitária. E a divulgação do Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição, o IGC 2019, marcou o encerramento do ciclo de resultados do Enad 2019. Ao todo, os resultados foram calculados para 2.070 instituições públicas e privadas, considerando os 24.145 cursos avaliados entre 2017 e 2019. Falando agora sobre educação básica, foi iniciado o período de retificação do Censo Escolar 2020. As escolas têm até 7 de maio para conferir e, caso necessário, alterar os dados no sistema educacional. Também é possível inserir informações não declaradas durante a coleta. Confira todos os detalhes em gov.br.inep.